Oi, voltei. Vamos para a nossa aula de hoje? E a nossa aula hoje é de ciências. E o tema da nossa aula, animais úteis. Animais úteis são os animais que nos fornecem alimentação, vestuário e transporte. Ok? Alimentação. São os animais o quê? Que a gente come. Beleza? Vestuário. Vestuário é o que a gente usa, que a gente veste. São as nossas roupas, os sapatos. Ok? E transporte. São os animais que nos auxiliam no transporte. Tá bom? Na alimentação. Eles nos fornecem carne, leite e ovos. Vamos conhecer esses animais? A vaca, a galinha e o peixe. A vaca nos fornece carne e leite. Ok? A galinha nos fornece carne e ovos. Não é isso? E o peixe nos fornece carne. A tia Gi separou alguns animais. Ok? Tudo bem? Então, vamos continuar. No vestuário, eles nos fornecem couro e lã. Vamos conhecer esses animais? A vaca e a ovelha. A vaca nos oferece o couro. E a ovelha nos oferece a lã. Tá legal? A mesma coisa. A tia Gi separou esses dois animais aí. Tá bom? A tia Gi só separou alguns animais. Tá bom? Vamos continuar. No transporte, eles nos auxiliam no transporte. Quais são esses animais? O cavalo, o boi e o burro. Ok? O cavalo, onde a gente mora em alguns bairros, nós ainda encontramos o cavalo passando com a carroça. Não é isso? Tem alguns bairros que a gente consegue ainda ver isso. Não é? Então, o boi e o burro nós encontramos na zona rural. Tia Gi, o que é zona rural? Zona rural é onde tem as fazendas e os sítios. Onde tem as plantações. Tá legal? Então, lá precisa da ajuda desses animais para o transporte das plantações, o transporte do leite. Tá bom? Lá eles precisam. Por quê? Porque lá eles estão afastados da cidade. Lá é mais difícil ter carros. Igual aqui. Tá bom? Então, lá eles precisam do auxílio do boi e do burro. E também eles utilizam o cavalo. Tá bom? E aqui, em alguns locais, a gente não encontra o cavalo. Tá? Então, galera. A nossa aula hoje foi sobre animais úteis. Foi legal, né? Então, vocês agora vão fazer as atividades na nossa apostila e as atividades das folhinhas. Beleza? Tia Gi quer combinar uma coisa com vocês. Vocês não podem esquecer de fazer com a letrinha cursiva, letrinha de mandada. Tá? Não podem esquecer de fazer a letra na linha, letra bonita. Tá bom? Combinado? Sem preguiça. Todo mundo fazendo as atividades bonito. Com o papai, com a mamãe, com o adulto que está em casa com vocês. Tá bom? Ó. Um beijo e até a próxima aula.